Alguém me diga Saio de casa, não voltou, não me ligou Se ela tem um novo amor, ninguém quer me dizer nada Já procurei, já revirei toda a cidade E ninguém sabe, ninguém dá notícia dela Se alguém sabe, não me diz só por maldade Não é segredo que eu vivo procurando ela Se ela ouviu o meu grito, volte pra mim, por favor Pra ela ver o bagaço que meu coração ficou Se ela ouviu o meu grito, volte pra mim, por favor Pra ela ver o bagaço que meu coração ficou Alguém me diga Onde anda meu amor Não sei por que Ela saiu na madrugada Saio de casa, não voltou, não me ligou Se ela tem um novo amor, ninguém quer me dizer nada Já procurei, já revirei toda a cidade E ninguém sabe, ninguém dá notícia dela Se alguém sabe, não me diz só por maldade Se alguém sabe, não me diz só por maldade Não é segredo que eu vivo procurando ela Se ela ouviu o meu grito, volte pra mim, por favor Pra ela ver o bagaço que meu coração ficou Se ela ouviu o meu grito, volte pra mim, por favor Pra ela ver o bagaço que meu coração ficou Se ela ouviu o блito, volte pra mim Legenda Adriana Zanotto